Pegou alguma coisa Abra a porta Mano, encontramos a criatura Garra, o experimento 1006 Falou meus aqui, falou Naiti, bem vindos a mais um vídeo no canal Dessa vez com mais um videozinho de Pop Playtime Capítulo 3 Lançaram novos trailers pra gente descobrir como seria Pop Playtime 3 E mano, hoje descobriremos o que aconteceu com o Hug e o Hug em Pop Playtime 3 Finalmente, descobriremos se ele estará vivo de verdade Se ele estará sem um braço Ou se ele se transformará na criatura Garra, no experimento 1006 Talvez descobriremos também se aquela Garra que aparece por baixo da porta Pegando a mão em Long Legs e Pop Playtime 2 Seja o Hug ou não Então bora reagir, bora ver esses trailers Se é novo no canal, gosto de Pop Playtime, FNAF, jogos de terror em geral e muito mais Se inscreva, ative o sininho aí que eu posto vídeos todos os dias Que mesmo se o YouTube não chegar, porque ele me buga Entra aí, todo dia tem vídeo, beleza? Entra aí, porque o YouTube às vezes ele buga mesmo e não notifica Então se vocês entrarem, vocês vão ver os dois vídeos que eu posto por dia aí, beleza? E outra coisa, se você tá aqui no chatzinho aqui do lado Se você tá aqui do ladinho no chat Mano, lota de coração até explodir esse chat Eu quero ver quem consegue explodir esse chat Porque vocês estão muito fracos Vocês estão fraquinhos, velho Vocês estão postando muito pouco, coraçãozinho Posta coração, posta emote, posta um monte de coisa aí, beleza? Até bugar esse chat, velho E bora Bora lá Temos vários vídeos aqui pra gente reagir praticamente São vários Mostrando o Ugg, mostrando a Deise, mostrando o Candy Cat Mostrando muita coisa insana Mas bora lá Ok Play Ok, esse aqui é um dos primeiros vídeos que a gente vai reagir Pra mostrar o percurso do Ugg O que tá escrito ali? Volta Adventure Train Ou Aventura do Trem Pra esquerda Mano, esse barulho Esse barulho aqui Opa, volta Esse barulho aqui fica fazendo Se liga Ó É o barulho que praticamente A Mommy Long Legs faz Antes de matar suas vítimas Mas já que em Pop Playtime 3 A Mommy Long Legs talvez seja morta Ou sem metade da parte do seu corpo Talvez não seja dela esse barulho Talvez seja outro personagem Andando pelas tubulações Aqui tem sanguinho preto Que é o sangue Velho, né? Porque quando o sangue fica preto no chão Essas paradas Simplesmente ele é velho E o sangue em vermelho Mostrando que é sangue novo Ele entra Ok Mano, é agoniante, velho Barulho Em cenário É agoniante O que ele faz? Uou Nice Não dá pra ir pra lá Vai ter que ir pro outro lado Ah, é o trem do Anki É o trem do Anki, velho É o trem tipo de uma pessoa só Ó, legal Praticamente a gente já reagiu a isso, né? No vídeo passado Mostrando que o Anki estava no seu trem Só que ele vai ter que descer lá Pra ligar o trem de alguma forma E aí que começa a dar merda, velho Porque alguma... Ai, achou a chave Diferente do Pop Playtime 2 Que a gente tem que pegar códigos Para ligar o trem Aqui a gente vai usar uma chavota Pra conseguir ligar o trem, men Pra abrir a porta Ele vai correndo Entra no trenzito Fechou E vai, mano É agora, men É agora Vai dar pra continuar, né? Continua Beleza? Próximo Aqui é a continuação daquele vídeo Onde a gente vai ver o Ugg pulando em cima do trem E depois a gente vai ver o que acontece com ele Porque até aqui Até esse momento O Ugg, ele está vivo ainda Ele só caiu lá de cima da fábrica Se machucou Perdeu o seu bracito E aqui ele praticamente volta no game Completamente diferente Então bora Mano, que pitinho, né, velho O trem É tipo assim O trem é muito compacto Ele é muito pequeno, tá ligado? Ele é muito pequenininho esse trem, velho É pra uma pessoa só usar mesmo Porque ele é muito pequeno O trem Tipo assim O primeiro trem que a gente acabou batendo Em Pop Playtime 2 Que ele gira lá Sai dos trilhos E cai Sai batendo em tudo Praticamente foi ele Que fez essas paradas acontecer Cai terra Cai pedra Inclusive em Pop Playtime 2 A gente vê várias partes Que estão assim Em Pop Playtime 2 Que praticamente está Destelorando Está caindo as paradas E quebrando Então Em Pop Playtime 3 A gente verá Muito mais coisas assim Eu estava tão perigosa Ela me colocou em casa Ela me colocou em casa E você me ajudou Tá mandando de novo A Pop, cadê? É Estou Tentando de perder Eu me desculpe Eu não posso deixar de sair Ela está traindo a gente de novo Inclusive Eu nunca conheci alguém como você Você sabe o quanto tempo eu estive Estou naquela cadeia E? Bem... Tilo Eu tive muito tempo para pensar e refletir Tentei descobrir o que eu poderia fazer Eu me desculpe Você disse isso certo Terrible coisas aconteceram Mas eu sei que o que eu preciso que você faça Você é capaz É engraçado Porque tipo assim Quando isso acontece O Hug Ele está apenas pedindo ajuda para o player Inclusive Ele aparece na tubulação Totalmente machucado E caído Em alguns trailers passados Que simplesmente Ele só está com a mão Lá pro lado de fora E ele acabou escrevendo Com seu próprio sangue Help me Pedindo ajuda para o player Ou para alguém Que estivesse vendo sua mensagem Inclusive A mama Ela acaba aparecendo também Porque A mama No caso Ela foi levada pela criatura Garra E quando ela foi levada Ela falou Eu não quero ir Simplesmente eu farei parte do seu corpo Eu vou fazer parte dele Então praticamente isso mostra Que a nossa criatura Garra Ou o experimento 1006 Não sei quem vai ser esse monstro É uma criatura Que está pegando todos os brinquedos quebrados E colocando em seu corpo Para fechar o corpo dele Se ele não tem um braço Ele pega o braço do Hug Então por isso que o Hug Pode estar sem braço O braço do personagem Pode ser uma mão de garra E o outro pode ser a mão do Hug Partes do corpo também Como uma nova cabeça Porque ele acaba levando a cabeça da mama embora E aqui O Hug aparece sem o braço Totalmente machucado Tá ligado? E pedindo ajuda Para o nosso personagem Ele pede ajuda para o player Ele quer ser ajudado Ele quer ser salvo Porque ele acaba percebendo Que a gente não é intruso A gente não é mal Ele acaba vendo Que a gente só quer ajudar Os personagens da fábrica Inclusive A Que o Izemissi Acaba vendo isso E a Poppy Acaba vendo isso também Por isso que a Poppy Trai a gente lá Trai entre aspas Na verdade Ela pede para a gente Continuar na fábrica Para ajudá-la A livrar o mal Totalmente da fábrica Então mano Ou ela é o próprio mal E ele está enganando a gente Ou simplesmente existe O mal mesmo dentro da fábrica Não sabemos ainda Só sabemos que o Hug Ele está precisando O trem bate O da cabra Mano Que loucura Aqui O próximo vídeo É o trem totalmente batido Danificado Ele tombou Depois que bateu O Hug Saiu voando Simplesmente o trem Bateu em outro lugar Porque não existe Mas em linha do trem Em Pop Playtime Está totalmente destruído Tudo Por isso que simplesmente Em Pop Playtime 2 A linha do trem Ela quebra Tá ligado Quando a gente freia É tão forte o freio Que simplesmente quebra A linha do trem E o trem tomba E agora aqui Por causa de muito entulho Muita parada de pedra Reforma Telhado caído Cimento O trem acaba batendo E não consegue continuar Na linha do trem Tá ligado Então por isso que o Hug Ele pede ajuda E quando ele pede ajuda Não dá tempo De a gente ajudar ele Simplesmente ele sai voando E eu acho que ele vai estar Machucado aqui fora Com a certeza Vamos ver Já vi ele ali Coitado Coitado Olha a situação Do Hug Volta Olha isso A pancada Foi tão forte Mas tão forte Que simplesmente ele saiu voando Na parede ali De pedra De cimento E olha isso A danificação que deu nele Totalmente sangrando E o trem quase passou Por cima dele Ficou segurando as pernitas dele Tadinho Tadinho Do Hug Hug Tadinho Senhores Tadinho Mens Tá vendo Tem muita parada De cimento E obras Tá ligado Quebrou ali Dá pra subir Novamente Ok Boa Puxa Oi O que aconteceu? Ele acabou liberando Alguma coisa Mano Talvez seja um puzzle Isso Ah o Hug Já foi embora Legal É bom saber Que quando ele se machuca Ele tem uma parte Regenerativa dentro dele Alguma coisa assim Que ele consegue Sobreviver a várias pancadas Talvez o Hug Ele foi criado Para sobreviver As várias pancadas Porque a gente acaba vendo Que ele cai daquela altura Se machuca Sangra Cai pelo dele E tudo mais E ele sobrevive Agora ele é atropelado Por um trem E sobrevive E agora Qual que vai ser a próxima Coisa que vai acontecer Com o Hug Que ele vai sobreviver Porque o bicho é imortal Parece Velho Eu acho que o único Que não foi imortal Foi a Mami Porque simplesmente Ela foi triturada A máquina foi triturada No corpo dela Então praticamente Não tinha chance Sobrevivência Ele acaba entrando No escuridão E continua Bora Ok Chegou numa parte Totalmente destruída Ah Eu acho que daqui É uma parte Da linha do trem Logicamente Era para ele ter continuado Por aquela porta Só que a porta estava fechada E o trem foi PLEFT Bateu Então agora Ele está continuando Aqui na linha do trem Caramba Velho Olha isso Totalmente destruído Velho Caiu os pedaços Da fábrica Vamos lá Finalmente Iremos encontrar O Baby Long Legsman Finalmente Ele vai aparecer Velho Espero que ele seja Fofinho Que nem na imagem Velho Espero que ele ajude A gente junta com a Coisa e Mace Por favor Por favor Eu nunca pedi nada Sério Por favor Mano Seja do bem Baby Long Legs Please Surpresa Ok Bem vindo A surpresa A gente parece uma parede falsa Será que vai ter Parede secreta Em Pop Playtime 3 Mano Se tiver Parede secreta Em Pop Playtime 3 Vai ser a coisa Mais insana Do mundo Seria muito legal Se por acaso Eles colocassem Por exemplo Uma parede secreta Em algum lugar Para a gente encontrar Algum brinquedo morto Ou alguma coisa assim Seria muito top Imagina A gente está em Pop Playtime 3 Jogando E a gente acaba encontrando Uma parede secreta E encontra Tipo Bunzo morto Ou até pedaços Da Mami Long Legs Ou até um laboratório Com uns mini hugs Ou alguma coisa do tipo Mano Seria muito loucura E muito da hora O que é aqui É um laboratório É o laboratório É o laboratório da Pop Mens O que é isso Olha isso Mano O UGG O UGG Aqui velho O UGG Aqui mano Ele está vivo Ele fugiu E alguém ajudou ele No final O que será Será que foi a quiz Que da hora velho É como se fosse Vários filmagens De vários lugares Da fábrica Oh Ele está atrás da gente Olha lá Mens O UGG Completamente Sem braço E sem a perna Que isso velho Que loucura mano Praticamente Alguém pegou ele Provavelmente A criatura garra Ou até o experimento 1006 Porque a gente não sabe Se a criatura garra É o experimento 1006 Aquela garra é dele Porque como a gente sabe Na parede existe uma marca Bem maior Que uma mão bem maior Do que a criatura garra Pode fazer Então Talvez pode ser Talvez não pode ser Então ou a quiz Miss Levou ele para esse laboratório Para ele Tentar ser Consertado E recuperado Ou eu não sei Quem que foi velho Porque ele está Totalmente aqui Sem uma perna Você liga A perna dele Está toda torcida Como se ele tivesse Danificado a perna Porque o trem Ficou em cima dele Tem um suporte Para ver se consegue Esticar a perna dele Para ver se ele consegue Consertar a perna E ele está Sem um braço Com a boca Toda quebrada E também Sem um olho Então é isso Que aconteceu Na queda do UGG Ele perdeu seu olho Praticamente A boca dele Quebrou inteirinha Se retorceu Ele está sem um braço E agora ele quebrou Sua perna É praticamente Um brinquedo Imortal Velho Em Pop Playtime Está ligado É um brinquedo Totalmente imortal Velho Que não morre Por nada Em Pop Playtime É bizarro Isso Ok Próximo Eu acho que Isso daqui É o que Prototype O prototipo O prototipo Mano É agora É agora É agora Vamos encontrar Vamos encontrar o UGG Trancado Ok Vamos lá Estou com medo Velho Estou com um pouco De receio Velho Tem um chifre ali Mano O que é isso Hello UGG Pegou Pegou alguma coisa Abra a porta Mano Encontramos A criatura Garra O experimento Mil e seis Só que ele é o UGG Olha isso Velho Olha isso Mano 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 Se liga nisso Velho Já que ele perdeu A perna Os olhos O braço Então substituíram Os dois braços dele Para ser de metal E substituíram Também as pernas Dele para ser de metal Agora ele está Completamente Sendo uma aranha Porque o UGG A Quiz Miss A Mommy Long Legs Dead Long Legs Baby Long Legs São espécies De aranhas Diferentes Então aranha Tem várias pernas Então foi colocado Várias pernas Aqui no UGG Para representar Olha aí Mano Vai falar que o bicho Vai falar que o bicho Não está feio Velho Foi até costurado A cabeça dele Aqui ó Colocado olhos Mano Quem será que faz isso Será que é o seu Ludwig Que faz isso Mano Que isso Velho Uou Uou Que isso Mano What the fuck Volta 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 Olha isso Velho What the fuck Que da hora Velho Próximo Que da hora Se ele voltar Como criatura Garra Vai ser a coisa Mais louca Do mundo Sério Eu vou Ficar muito feliz Se ele voltar Como criatura Garra Próximo Vídeo E vocês Vão ficar Feliz Se ele voltar Como criatura Garra Com um Robô Praticamente Em pele De UGG Comenta aí Mano Se tiver esses jumps Que era Essas tensões Uma bala Legal A gente tem bem pouco tempo Pra se esconder E tipo assim Aqui é o storage E a porta está aberta É o único lugar Que a gente pode se esconder Então O Candy Cash Ele pode aparecer Em algumas partes Do game E nosso objetivo Vai ser se esconder Em alguns lugares Secretos Enquanto os lugares Estão abrindo Vai ser tipo Uma perseguição Dentro do game Tá ligado? E agora O último vídeo Que é o mais importante Também Que vai mostrar Aonde vamos encontrar A nova Vilã De Pop Playtime 3 A Daisy É praticamente Um play carry Igualzinho Lá do som E do mundo FNAF Secret Preach Agora Seu em cima Pulou Ok Ok Tem que colocar Uma chave ali Da Daisy Só que eu acho Que o personagem Não tem a chave E talvez ele consiga Só pegar com a Daisy A chave tá ali dentro Só que ele vai ter que entrar Onde que a Daisy Pulou Né Mens Eu não entraria não Nem ferrando Nossa senhora Vem que eu faria Eu lógico que vai dar merda Né Eu falei que vai dar merda E agora Pra ele sair Nice Nice Ok Então vai ser isso A Daisy Vai ter tipo Um lugar Igualzinho O play carry Do Na Gente Muito legal Então pessoal Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se é novo no canal Gosta de pop playtime FNAF Jog de terror em geral E muito mais Se inscreve Ative o sininho Que eu posto o vídeo todos os dias Comenta qual que é o trailer Que vocês mais gostaram Se vocês ficaram felizes Com a notícia Que talvez o UGG Pode aparecer em pop playtime 3 Como uma das criaturas Desenvolvidas pelo Ludwig Consertados pelo Ludwig Sendo uma Praticamente um UGG Esqueleto Mano Com esqueleto De robô Muito legal Comenta o que acharam Disso daqui E é isso Obrigado por tudo Muito obrigado Você que acompanhou até aqui Se é novo no canal Se inscreve Ative o sininho Que eu posto vídeos todos os dias Eu posto de 2 a 3 vídeos por dia Então se inscreve Ative o sininho Pra você não perder E é isso Se você acompanhou até aqui também Enche o coração no chat Valeu Falou e foi Transcrição e Legendas Pedro Negri